Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal, dessa vez, de como fazer o processo de rádio reset no J5 Prime. Tenha ele com pelo menos 50% da sua bateria ou mais, antes de você iniciar esse processo. Se ela não estiver muito boa, conecte o seu carregador, o seu celular, depois o seu carregador na tomada, antes de você começar a fazer esse passo a passo. Porque o celular não pode ser desligado ou reiniciado durante esse período. Se estiver com ele ligado agora em mãos, você vai desligar o seu aparelho. Vou fazer esse vídeo com o mínimo de cortes possível, para que você possa ver todo esse passo a passo em detalhes. Estou agora com o meu aparelho ligado, vou pressionar o botão ligar e desligar. Como você pode ver, ele está ligado. Você vai pressionar o botão ligar e desligar durante alguns segundos, até que apareça para você uma tela como essa, com algumas opções. Entre elas, desligar. Você vai vir até desligar o seu aparelho. Depois vai confirmar outra vez, clicando sobre desligar. Agora você vai aguardar ele ser desligado completamente. Quando o seu aparelho for desligado, você vai pressionar ao mesmo tempo o botão volume mais, junto com o botão home e também o botão ligar e desligar. Então vamos pressionar juntos o botão volume mais, o botão home e o botão ligar e desligar. Vamos começar o volume para cima, junto com o botão home e depois o botão ligar e desligar. Quando aparecer para você aquela tela J Single Prime, você pode soltar todos os botões. Agora é só você aguardar alguns instantes essa tela. Nesse momento, não pressione nenhum botão em seu aparelho. Aguarde mais alguns instantes. Quando você estiver nessa tela, agora você vai pressionar o botão volume menos para descer e o botão volume mais para subir. E para confirmar, você vai confirmar com o botão ligar e desligar. A gente vai descer nessa parte aqui até a opção de WIP, Data, Factor e Reset, que é a sua quarta opção. Então vamos pressionar o botão volume menos quatro vezes. Uma, duas, três, quatro. Até chegar nessa opção, que vamos confirmar com o botão ligar e desligar do nosso aparelho. Depois, vamos descer outra vez com o botão volume menos até IES para a gente confirmar, onde vamos confirmar com o botão ligar e desligar do nosso dispositivo. Assim, ela vai começar a formatar todo o seu aparelho. Depois que ele for formatado, vai aparecer para você outra vez essa tela. Onde a gente vai deixar selecionada a primeira opção, ela vai apenas confirmar agora com o botão ligar e desligar. Agora você vai aguardar seu aparelho ser reiniciado sozinho. Não pressione nenhum botão em seu dispositivo. Esse processo agora, até ele ser iniciado outra vez, pode demorar de 10 a 20 minutos. Por isso, ele não pode ser desligado ou reiniciado entre esse período, onde vai reinstalar todos os apps do Android para depois você fazer as suas configurações em seu aparelho. Então, tenha um pouco de paciência nessa parte, não mexa em seu aparelho e principalmente não deixe ele ser desligado ou reiniciado por falta de bateria. Agora o seu aparelho está pronto para ser reconfigurado outra vez. Não vou prosseguir a partir desta etapa, porque é uma configuração pouco quanto pessoal, onde você vai inserir a sua região, que é o seu idioma, conectar ele a uma rede Wi-Fi e também entrar com a sua conta do Google quando for solicitado para você. Bom pessoal, então o vídeo hoje foi esse. Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal e que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se você for novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal e gostou desse vídeo, deixe nele também o seu gostei. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais dicas como essa. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.